Olá gente, hoje trago duas notícias para vocês e uma é muito triste. Morre cantor deixando fãs arrasados, mas antes peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação e comente o que achou da notícia. Gente, está a primeira notícia é sobre o cantor Marcelo Sena, vocalista da banda Coisa Nossa que infelizmente morreu aos 58 anos. Ele foi vítima de um câncer de próstata. Contra o qual lutava desde 2018. Dono de uma das vozes mais conhecidas do Distrito Federal, Marcelo Sena fez parte da Sena Cultural de Brasília e com o grupo Coisa Nossa. Levou o samba a diversos espaços da capital. O câncer de Marcelo teve metástase e se espalhou pelos ossos. No ano passado, ele fez o terceiro tratamento contra a doença e, sem sucesso, entrou em cuidados paliativos. No dia 27 de dezembro de 2022, mesmo com o câncer em estágio avançado, ele deu uma entrevista à TV Globo e agradeceu o apoio recebido das pessoas. Agradeço muito mais o amor das pessoas que mandam para mim. É isso? Eu desejo paz. Acho que é isso que Deus quer, que eu pregue essa palavra de amor, gratidão e fé. Muito triste, gente, que ele descanse em paz e Deus reconforte o coração dos entes queridos neste momento difícil. Agora vamos falar deste grande ator, cantor Marcelo Cerrado, de 55 anos, ele que está se despedindo da novela Cara e Coragem, que está no fim estreia no teatro logo em seguida com a comédia Um Pai do Outro Mundo, da qual também é autor, inspirado nas vivências e relatos de pais contemporâneos. Cerrado mostra em cena a transformação dos padrões de interação entre pais e filhos, e logo vai estrear a série Verônica, na Globoplay, onde vai ser um promotor de justiça. Além de todos estes trabalhos, ele também arruma tempo para cantar é gente, ele também é cantor e quer continuar cantando nos finais de semana grande ator e grande cantor. Deixe o like no vídeo, comente sobre as notícias, o que vocês acharam. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus!